Lás nutre este enembre, que hermosa vista lhe PTM quando vês estas criaturas pedir por comida, como saltando a alegria por ser alimentadas ou já lá ser eléctrico para poder conectar uma relação amistosa com talos animales. É o mejor sentimento que o nupuê de teneres é o de comer quando há hambre, e justiço pro genitor amado e a se acabarão na comida. É o de la esquerda ao nino sileno igual no xingueseram como dez croquetas na di silenase. É o que degusto mejor fui ao dia em meio de um xingue moviendo é o hocico, era cena no banquete NMMS. Gracias por ver si leis que ele.